Tá esperando o quê? Hein? Me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem? Nunca! Nunca que eu vou te servir! Esse é meu lugar! Você está na minha mesa! E eu não admito que você sente seu traseiro imundo na minha cadeira! Levanta! Eu falei levanta! Esse aqui é o tio Nilo! Titinho, ele é nosso amigo! Gosta de caramelo, filho? Não! Não me deixa aqui! Por favor, não me deixa aqui! Por favor, não me deixa aqui! Por favor, eu estou te pedindo! Por favor, peça desculpas! Eu juro! Por favor! Para, amiga! Para, quieta! Não me deixa aqui! Não me deixa aqui! Por favor, não me deixa! Não me deixa! Eu quero meu pai! Eu quero meu pai! Estou te esperando em casa! Daqui a pouco nós vamos jantar, viu, filho? Olha, está vendo bem, né? Está vendo bem, né? Ordinária! Você! Invejosa! É isso que você é! Não grita! Não olhe o barra! Você quer se vingar porque ele te largou para ficar preso de vingança! Os senhores estão ouvindo lá embaixo dessa bacharia, hein? Tem um lugar na sarjeta! Prostituta! E o teu! Prostituta é você! Eu me fiz com o suor do meu trabalho, eu não me fiz pendurada em carteira de marido rico com a você! Não dá tela pra ela! Não dá tela pra ela! Aqui de baixo, fui eu que fiz! Ah, é? Eu me fiz com os meus salões! Você vai ver o que eu vou fazer com os seus salões! Você vai fazer! Caminha! Caminha! Saia do fã! Que bacharia é essa? Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Estava trancada no escritório dela com o meu marido, fazendo obscenidades que nem uma cadela em plena luz do dia! Eu tirei sua casa, mas fiz questão de te dar sua última morada. Vai, Lúcio! Acaba com ela! A cara dela, Lúcio! Teve o susto que merecia. Isso é pra você aprender a não mexer com quem é maior do que você, garota. Mais uma vez, olha como eu sou boa, te deixei viva. Agora eu vou te dar duas opções. A primeira, desaparecer de vez, que é o que eu faria. E a segunda, voltar na mansão e me detonar pro tufão. Só que vai ser a sua palavra contra a minha, e você não tem provas contra mim. Poxa, achei que a senhora tivesse gostado. As fotos ficaram excelentes. Dignas de uma mãe de família, a exemplar feito a senhora, o grande baluarte da moral de Vinesse. E o arranjo de flores, hein? Não ficou bonito? Olha, custou uma nota, viu? Mas não se preocupa não que eu comprei com o meu dinheiro, afinal de contas, a dona Carminha merece. Como é que você entrou aqui? Você invadiu minha casa, garota! Eu vou chamar a polícia! Liga, pode ligar. Quer que eu pegue o telefone pra senhora? Só uma coisa. Se você chamar a polícia, o tufão vai receber as suas fotos lá na casa de Cabo Frio. Que vai adorar. A senhora não acha? Não acredito que você tá sentada na minha mesa! Exatamente. Eu tô sentada na cabeceira, porque hoje quem vai me servir é você. Vaca! A partir de agora, eu sou a madame e você é minha empregadinha. Anda. Me serve que eu tô com fome, não tá vendo? Me serve! Eu tô mandando! Me serve! Anda! Me serve! Eu tô mandando, não tá vendo? Tá esperando o quê? Hein? Me serve, vadia! Me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! Nunca que eu vou te servir! Esse é meu lugar! Você está na minha mesa! E eu não admito que você sente seu traseiro imundo na minha cadeira! Levanta! Eu falei levanta! 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 Cala a boca! Cala a sua boca! O que é que a gente espera a hora de morrer? O que é que vale a vida? Nada! 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 Cara, Câmara, você se arrependeu. Você merece a chance que Georgi Li e Nina estão te dando. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu não esperava não. Ai. Posso? 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 Posso?